Quando está lá ele? Como? Não vai não? Vou entrar em, vou entrar em, entra ai, vai! Bora! Bora brigar! Ó, o BM deles aqui ó! Já vai voar, correu! Bora gente, entra! Entra, entra gente! Já estamos listos! Listos! Merck já está listo! Sim, sim, vai! Vem, vem! Nórdico... Calma, velho! Vai, vai! Os dois! Sim, primeiro o Wilker, sim! Agora sim! O patrão! Sim! Oh! Summonar, summonar! Olha a Summonar! Já morreu! F! Sem respeito mano! DL, matou DL! Ok, ok, ok! Summonar! Mortou, mortou! Olha, essa Summonar foi morta de susto! Parece que não está visto se foi morto! Esse é o BM! 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 BM embaixo! BM embaixo! Quebrou, quebrou! Pegue a Switch! Pegue a Switch! Pegue a Switch! Pegue a Switch! Switch, galera! A Switch! A Summonar aí! Quebrou, quebrou! Quebrou, quebrou! Eu estou tomando o hit de alguém! Switch debaixo rápido! Abaixo, abaixo! Ixi o Wilker! Morreu? Morreu, morreu, morreu! Morri! A Morreu! 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 Morreu, morreu! Morreu, morreu! Morri agora! Porque eu estou sem... Sem agir! Morreu! Tô tocando o BM Bora gente, bora, bora, bora Eu tô tocando o BM Tem que tomar o mapa, galera O BM tá no lado, gente Tá sem ag Não, tem dois BM É que tem dois, ó Tirei de um É, um DL e um BM agora O DL é o GM, se matar GG, vem pro suíte baixo, cara Tô tocando o BM aqui Ó, tá vendo todo mundo nascendo aqui, ó Mata esse DL, cara Tem muita gente na safe aqui Só tomar, vamos tirar ele do suíte, ó Fica empurrando Não, mas aí os caras tão nascendo aqui Tem que matar ele É, tem que matar o... Contra a três aqui em cima Dois BM e o RF Esquece em cima, vem aqui embaixo Vem embaixo, gente Aí, chegou mais gente agora Vou descer Caralho, tô segurando Porra, tô falando O GM tá aqui embaixo, velho Eu tô aqui ainda Mas eu não matei o GM, porra Eu também não matei ele, não Fiquei batendo ele um tempão aí É, o GM é só... Quem mata é só o BM Caralho, o SB deles demora muito a acabar, cara O meu acabou O dele não acabou Porra, tô brigando até agora aqui Acabou o SB, corri Corri Ó, que doido Teletransporte e morri ao mesmo tempo Que merda Mil, mil de HP mais É, vou entrar embaixo Cê é doido O BM, o BM, o BM aqui, ó Ó, o BM, o BM BM, DL, ó Peraí, correu? BM correu O DL aí no meio, ó, volta Eu tô atrás do BM aqui Volta, volta, volta É, treu demais, caralho Isso, muerto Ah, não, sim, 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 sim Ó, Edu, Edu, volta aí, volta aí, Edu Volta, volta Sobe aí, sobe Tô aqui, ó É um BM, é Um X1 com o BM aí Três dias, ele tá sem AG Morreu Morreu Pegou ainda a Paralyze? Peguei a Paralyze Tomar no cu Saiu Sim, sim, já está, já está sendo isso Está delícia Cadê, quem que é? Ó, Summoner Summoner morreu Oye, Tia, né, tem que proteger Nos quedaremos aí Tem que proteger por si bem Piquei no suíte Mas igual estamos com a Summoner aí, tranquilo Tá, eu tenho um suíte aqui Entre os três problemas Eu tenho o da direita Direita é meu Ah, vou pegar o de baixo Vou pegar o de baixo Eles também atacando aqui Bora, bora, tem que ser rápido Aqui também tá chegando Vamos, galera Vamos, 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 vamos Ah, tomaram Aí embaixo peguei Só um BM, vem Vem aqui Bide Morri, morri agora Bide, Bide Eu tô na torre Quem, quando conseguir Aqui o Deventer Está tranquilo Nadie é venido ao Deventer Está vacio Sim Bide, 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 Bide Vou entrar, hein E aí, Alice, Alice Bide, Bide, entra Pega aí de novo Ó, eles estão tudo na safe Lá esperando fazer o rush Cuidado Tá, tá Pera aí, Filipe Tô com coisa ainda Oh, oh, a defender, a defender Já não tem mais Já não tem mais Morri Gente, eles estão chegando Pela direita em Bide Decker Vou, 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 vou Tô, tô no meio Sim, sim, só uns quantos A Deventer Uns quatro suficiente Para volver a tomar Sim, sim, sim Bônus Mais dois, então Chegando na esquerda aqui, Deventer Pega o switch Pega o switch Não buga não, viu, no patch Não buga não Peguei muito agora Pega o switch, Hunter Pode bugar Nos falta Faltar um switch Vai lá, fica no switch Nos falta um Você quer daí, Shiba Shiba, você quer daí Pega o switch, o Gnux Eu tô no switch Pronto, listo Listo, é pegado, é pegado Listo, Hunter Rompam, rompam, listo, listo Listo Onde, Rafa? Vai de galera Vem, vem, vem Mata a Summoner Mata a Summoner Cadê? Morreu? BM, BM Tô tacando Pela direita, SM A Slayer, A Slayer, A Slayer Morreu Morreu Suíte da esquerda Qual falta? Peguei, peguei, peguei Tô na torre Cima é meu Cima é meu Volta à direita Qual falta? O Cima é seu? Vou pegar à direita então Peraí Tô na direita Só atira, só atira do switch Deixa cá, Hunter Já foi, já foi Bora, bora, bora Tem dois, dois BM aqui Dois BMs na direita, gente Tô na switch de baixo Tem uma Summoner aqui em cima Vixe O de baixo é nosso Da direita também Morri em cima pra Summoner Ai, caramba Morri pra plot Não acredito Zóia matou Zóia matou Cadê onde tem eles? Morreu tudo? Morri, morri Ah, tem um RF aqui, ó Morreu Morreu É, tem isso também Suíte da direita, peguei Suíte da direita, vem É nosso, é nosso, Wilco O mapa é nosso Não, eu tô tomando Eles iam pegar Ah, tá Eu tô Eu tô aqui Morreu, morreu Morreu Cadê, tem aqui embaixo Morreu também Da esquerda agora Ninguém Ó, um BM ali ó Valeu Correu? Olha, ele deu um rush, correu Correu já, correu tudo É, eles estão entrando É, eles estão entrando Um pride ainda Agora na hora, viu Só vieram Cadê? Mata a Slayer, mata a Slayer Pô, Slayer tá aguentando bem Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Suíte da direita tá livre Só tem o de cima Só tem o de cima O de cima é nosso já? Não, vou matar o Plauto aqui Tá, o da direita é nosso Vai, vai Morreu, o BM me matou Ó, eles pegaram lá Vai, vai ó Rápido, pega o de baixo Rápido Vou pegar o de cima De cima eu tenho De cima é meu De cima é meu Bora, galera Bora, bora, bora Rápido Falta o de baixo A direita tá Quebrou, quebrou Jera, jera, jera Portal, portal, portal Vai De Bente Aliás, vai só Vai só um time De Bente É, vem umas quatro Cinco pessoas Já foi A gente vai ter um suíte de cima Entra mais um Tem que suíte, Steve Tem que suíte Ah, já foi Ah, mano Pegou, pegou Pegou Pra garantir que vai tomar cá Eles tão fracos, véi Eles foram pro outro server Cadê a galera, ó Já tô pegando lá, ó Deixa quieto Ah, não passa nada Vamos tomar agora Só pegar a suíte aí, ó Vai, tá livre, vai É porque tem que tomar rápido, mano Aqui demora muito É Ó, já tô no suíte de baixo aqui, ó Pega pra direita, vai Cima pegou também Cima pegou Cima pegou também Direita, saiu lá Que tava da direita Direita, cara Que foi, que foi Vem De Bente, rápido De Bente, estão indo todos De Bente, você morreu, você morreu De Bente, De Bente E aí, entrem Ó, nasci perto, ó Vem, rápido De Bente Vem, vem, rompeu, roto, roto Vamos, vamos Vamos, vai, vai É De Bente De Bente, De Bente, ora De Bente, já, ó Já tô no da direita Pego no meio Vai pra da esquerda Vai pra da esquerda, um Steve, o Steve ficou Falta Quebrou, já foi Quebrou? Você é louco, a gente tá dominando isso aqui Cadê o Wilkers? Tá vendo eles? Não, tô chegando no suíte pela direita Estão por baixo Ó, o suíte da direita Slay, ó Mata, mata Boa, boa Vai Tirou do suíte Morreu, morreu Subou na embaixo Subou na embaixo Morreu também Morreu Tem outro MG, coitado Um hit Morreu Eu vou matar o alto Esse filó da puta Cadê ele? Matou de... Já foi, já morreu Morreu todo O mapa é nosso, velho Só subir no suíte aí Vamos segurar um pouco o Wilker Pra brincar aqui A gente já tomou o site? Já tomou o mapa? Já É nosso Explodiu Explodiu O Bad é nosso O Bad é nosso Vamos embora Eita porra Tem muita gente O Bad tem muita gente Vem, vem, vem Pela direita Pela direita Du, vem por da direita Morreu, morreu Morreu embaixo Embaixo tá lotado Deu o Bad aqui, cara Não, vamos embora, vamos embora Tá bastante gente o Wilker Vamos embora Sobe o Wilker Pervas, caramba Três minutos Vou ficar no de baixo Ó, tem um Tem um DL aqui Deixa ele, deixa ele Não vai não Quando a gente tomar aqui Rock, você vai D-Benter Tem, tem o suíte Tem o suíte Qual, qual? É o de baixo Cai Tá lotado deles aí no direito Cai Tô em cima Tô no de baixo Qual falta Falta o da direita Falta o da direita Tá Vamos tomar o Angel E a Tango Tango switch Tango switch Pega, pega o outro Bora, bora, bora Falta uma Vai, vai, vai Quebra, quebra, forever Forever, quebra, quebra Goal, goal, goal All you bait Tem uns dois Tem uns dois indo Só três Olha, um Um Stamper Que se queda em D-Benter Para que Para que aguante Para que não Tinha que ficar só um Em D-Benter Gente 30 segundos Dá nem pra chegar Longe, longe, longe Também Bora lá, bora lá Defende, defende D-Benter Fica, fica D-Benter Fica D-Benter Alguém fica Ixi, eles vão tomar os dois Vamos Eric Come on Ixi, eles vão tomar a D-Benter Os dois Não, não, morri Morri, morri D-Benter Só o Rafael segurando Segura, Rota Segura, Rota Segura, Rota Segura aí Já foi, já foi Já foi É muito bom Beleza, galera Cara, eles demoraram um pouco ali Porque eles se organizaram, pô Quase dá ruim Eu conseguia pegar embaixo, velho Era só pegar o da direita ali A gente tinha tomado esse mapa, mano Eu tomou os dois Não é pra tomar os dois, mas bom Hum, mas bom Eles têm pouca gente hoje O dia O dia, oi, a clave seria Cuatro Killers E um, um Stamper Em mapa que, que tomamos Para que eles não o retornem Sim, sim, sim Mas bem, jogamos bem